Anitta reclamou por ter se sentido ignorada pela mídia no Brasil. É que a cantora foi divulgar seu trabalho no programa The Late Late Show with James Corden, na CBS. Só que a participação dela na gringa não repercutiu tanto que ela gostaria. O desabafo de Anitta aconteceu em uma série de publicações no Twitter. Por lá, a artista ressaltou a importância de ter sido uma das entrevistadas na atração musical do talk show norte-americano. Tem coisa que não dá pra entender, né? Ontem eu fui a primeira brasileira a cantar e dar entrevista num dos maiores programas dos Estados Unidos. Hoje tem meia dúzia de gatos pingados postando sobre isso no meu país, que são os meus amigos, no caso. A funkeira foi além em seu descontentamento e comparou como outros artistas latinos são tratados por seus conterrâneos. Ela disse ainda que há mais chances de os tweets viralizarem do que a própria apresentação. Ao final, Anitta agradeceu ao público fiel que acompanha sua trajetória. Pra saber tudo o que rola com as celebridades, acompanhe o Notícias da TV e siga a gente nas redes sociais. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho